E está aberta a votação, quem você quer eliminar do BBB 24? Isabelle, Lucas ou Yasmin? Corra lá no gshow.com O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre o 12º paredão do Big Brother Brasil 24. A pesquisa de 15 horas, dia 11 de março do Votalhada, indica Yasmin eliminada com 68,63% dos votos. Veja a seguir detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br No primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, no site Votalhada, todas as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada, você também encontra todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. As enquetes do Telegram. E as odds das casas de apostas. E no topo da página, dados consolidados, quem você quer eliminar, 12º paredão. O total nos sites, 741.629 votos. O total no Twitter, 421.603 votos. O total nos canais do YouTube, 870.000. E no Telegram, 46.225 votos. E a média ponderada, com um total de 2.079.487 votos. E os resultados parciais. A primeira, e dando adeus à competição até o presente momento. E as min, 68,63%. Segundo, e permanecendo no jogo, Lucas Buda, 24,55%. E terceira, e também se livrando da eliminação, Isabelle, 6,82%. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto